Contando o tempo! E aí, o povo está aparecendo a terra! Aquele só roceiro que não vai! Balança esse gato, o povo está ficando mole! Ficando mole! E aí, o povo está ficando mole! A gente tá no morro e ele desce a pão Eu sou mais um do morro, eu apresentar Que eu meu cocheco do outro lado pra dançar com o meu melhor Não faz essa dica, eu posso sober O café no morro e o cheiro faz a ver Suar! Suar, 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 suar Mas esse morro é devagar Suar, suar, suar Cuidados na ponteira, o que o melhor se não tá É o que o morro e o que o morro Ficando morro O que o morro e o que o morro A CIDADE NO BRASIL